Salve, galera! Neste vídeo, vamos falar sobre os desfalques do Flamengo para o jogo contra o Fluminense, que acontecerá neste domingo no Maracanã, às 16h, em jogo válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo terá três desfalques importantes para o jogo. O zagueiro Fabrício Bruno, o lateral esquerdo Ayrton Lucas e o volante Eric Pulgar. Fabrício Bruno e Ayrton Lucas estão suspensos por terem recebido o terceiro cartão amarelo na partida contra o Palmeiras, no último sábado. Eric, que sentiu dores musculares antes do jogo contra o Atlético Paranaense, na quarta-feira, não terá condições de jogo. A vaga de primeiro volante é a principal dúvida de Sampaoli, com Alan e Thiago Maia disputando a posição. Nas vagas de Fabrício Bruno e Ayrton Lucas, Léo Pereira e Felipe Luiz devem entrar no time, respectivamente. O jogo promete ser muito disputado e deve contar com um grande público no Maracanã. O Flamengo é o favorito para vencer o jogo, mas o Fluminense não deve facilitar. Obrigado por assistir o vídeo! Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o like e compartilhar o vídeo com seus amigos. Até a próxima! Saudações rubro-negras! Hashtag Flashorts